E aí pessoal, tudo tranquilo? Bora rodar? As jips estão oferecendo isenção de IPI mais bônus de fábrica no Jeep Compass e o valor do desconto chega a quase 30 mil reais. Confira as versões e valores após a vinheta. O Jeep Compass, líder do segmento de SUVs médios no Brasil e não é à toa, agora ganhou na versão 2022, desde o ano passado, que é o modelo 2022, ganhou o motor 1.3 turbo no lugar do 2.0 beberrão que tinha. Porém, esse 1.3 é tão econômico assim não, eu já estive com esse Jeep Compass por uma semana testando e nos meus testes de consumo não foi valores tão animadores, mas sem dúvida melhor do que o 2.0. De qualquer forma, é um motor muito bom, surpreendente como puxa bem esse carro. Não é um carro muito leve, né? Mais de 1.600 quilos aí. Então, esse motor dá conta do recado sim, excelente. E não é à toa que o Jeep Compass é líder de vendas, porque realmente o que o carro entrega pelo preço não é barato. É muito caro, mas comparativamente aos concorrentes, eu acho um pacote de tecnologia e itens de série excepcional. E a Jeep está dando o bônus de fábrica em todas as versões abaixo de 200 mil reais. Para vocês verem que o 200 mil não é um valor tão bom assim, tão elástico assim, o Compass tem 7 versões e apenas 3 tem isenção de IPI mais bônus, porque só 3 ficaram abaixo dos 200 mil reais. São elas as versões Sport, Longitude e Limited. Eu vou falar o que eu acho das versões depois. E não vou entrar também muito em detalhes de que cada versão tem. Então vamos lá, as versões que estão com bônus são a versão de entrada Sport com motor 1.3 turbo, de 185 cavalos e câmbio automático de 6 velocidades. O preço público dela é R$ 158,990, isso preço para todo o Brasil, fora São Paulo, viu galera. Então o preço público R$ 158,990, preço com IPI seria R$ 143 mil e tem 6% de bônus de fábrica. O preço para pessoa com deficiência é R$ 137.110, e o desconto quase R$ 22 mil. A versão seguinte é a versão intermediária Longitude, com o mesmo motor e câmbio. O preço público é R$ 170.590, o preço com IPI seria R$ 153 mil e pouco. Tem 8% de bônus de fábrica e sai por R$ 143,985 para pessoa com deficiência, R$ 144 mil, 26 mil e 600 de desconto, 15,6% de desconto total. E a última versão com bônus é a versão Limited, T-270, que tem o preço público de R$ 189.990, popular R$ 190 mil, ficaria com IPI apenas R$ 171 mil, o bônus de 8% e o preço para pessoa com deficiência é R$ 160.359, R$ 29.600 de desconto, de diferença. O percentual total da diferença é de 15,6% também. Enfim, a versão Limited está com quase R$ 30 mil de diferença. Eu falo desconto, eu não gosto de falar desconto, pessoal, desculpem aí, porque não é um desconto, é uma diferença, é diferença com imposto e sem imposto, e com bônus. Acaba que o bônus é um desconto, então não está tão errado assim não. Enfim, dessas versões aí, para mim, o melhor custo-benefício, sem dúvida, é a Longitude, que oferece um pacote excelente de itens de série, tem farol de LED, 6 airbags, a mídia de 10,9 polegadas. Eu acho que da versão Sport para Longitude, o pulo de itens de série é muito grande, e da versão Longitude para a Limited não é tão grande assim. O valor monetário é significativo, portanto, pessoa com deficiência hoje consegue comprar ainda no preço de janeiro, é bom falar isso, porque os preços estão mudando ainda todo mês, já teve muito aumento esse mês de janeiro, então consegue comprar um Compass Longitude por R$ 144 mil, e ele tem dois pacotes de opcionais, um pacote de 80 anos e o teto solar. O carro que eu fiquei para testar por uma semana tinha um pacote de 80 anos, e eu acho que compensa, porque tem o Park Assist, que é aquele sistema que se aciona o carro sozinho, sem você mexer no volante, tem carregador de celular, e tem outros carigueres ali mais estéticos, né? Bom, eu sei que o pacote é muito bom, vou deixar na tela para vocês tudo que vem no pacote, vocês estão vendo aí, e é um pacote que para mim vale a pena. O teto solar, tem gente que gosta bastante, eu gosto bastante, mas oito pau no teto solar é dinheiro, mas é panorâmico, enfim. Tendo bala na agulha vale a pena. Então é isso aí, pessoal, a Jeep está com bônus de fábrica no Compass, de 6% a 8% para pessoa com deficiência. São valores significativos de desconto, né? R$ 26.000, R$ 29.000 aí na versão Limita. Então eu acho que vale a pena, porque é um carro muito bom. A limitação dele é o porta-malas, que não é muito grande, são 410 litros. O porta-malas é relativamente pequeno para uma família grande aí, mas se der para você é ótimo. Então é isso aí, fica a dica aí do Jeep Compass. Se vai ser gostado desse vídeo, não deixa de dar o like para ajudar o nosso canal, e a gente se vê no próximo vídeo.